A Secretaria de Cultura realizou nesta quinta-feira, 26, o segundo sarau histórico-cultural sobre a vida da Imperatriz Tereza Cristina. Desta vez, com o tema As Faces de Tereza, o evento inaugurou a exposição de mesmo nome no Hall da Prefeitura. A iniciativa tem o objetivo de resgatar a memória de uma época que faz parte da história do município. Para todo o nosso povo teresopolitano, um pouquinho da história de quem foi a Imperatriz Tereza Cristina, uma importante mulher para a nação brasileira. Então, resgatando um pouco da memória, do pertencimento histórico, dos fatos históricos, e aproveitando também já para começar a divulgar esse espaço, que é o Palácio Tereza Cristina, onde brevemente teremos o espaço cultural. Então, hoje a gente já tem uma exposição e futuramente teremos um acervo contando toda a história. No roteiro do espetáculo, música de qualidade com a companhia orquestral, que apresentou clássicos do século XIX, dança com apresentações de valsa e do balé da Casa de Cultura, e a tradicional performance da atriz Edna Corradini, caracterizada de Tereza Cristina. Homenagens também foram feitas a dois grandes pesquisadores da história de Teresópolis, o médico Jorge Ferradeira e o jornalista Valdair Queiroz. A cerimonialista Aline Quintão apresentou dados históricos e curiosidades sobre a vida da Imperatriz. A dona Tereza foi uma mulher que, acima de tudo, ela era culta. Então, esse resgate histórico, tendo o sarau, esse nome de sarau histórico, cultural, a gente remete a isso. A gente traz a figura de Tereza Cristina, com o apoio da Secretaria de Cultura, a Prefeitura, para poder falar um pouco sobre ela, sobre a importância que ela teve e contar toda a história, desde a mulher que ela foi, com todas as faces. Esse é um dos motivos do evento de hoje. A gente está inaugurando a exposição As Faces de Tereza. Nós separamos seis faces de dona Tereza para poder contar a Imperatriz, a mãe dos brasileiros, a promotora cultural. Então, tudo isso é um trabalho de resgate cultural, de pertencimento para todo mundo na cidade. Tereza Cristina chegou ao Brasil há 176 anos, acompanhada por uma grande comitiva que reunia artistas, artesãos e intelectuais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho